A receita de hoje, chefe, o Ratatou é isso mesmo? Você viu? Tá tão chique ele? É uma receita chique, mas que todo mundo pode fazer. São ingredientes que tem facilmente na geladeira, podem ser reaproveitados e você ainda pode utilizar, reciclar a sua geladeira. Se você tem alguma coisa que você não está na receita e você queira substituir, também dá certo. Também dá certo. Muito bom. Então vamos começar? Vamos começar? Ó, vamos lá. Posso passar os ingredientes primeiro? Pode, por favor. Você vai fazer o molho primeiro, né? Exatamente. Então, ó, mas antes a gente já vai contando o que tem nessa receita, podemos? Ah, olha quanta coisa boa. É, porque daí as pessoas em casa já vão olhando o que elas têm lá. Com certeza. Uma abobrinha grande em rodelas finas, uma berinjela em rodelas finas, um pimentão amarelo em rodelas finas, um pimentão vermelho também em rodelas finas, uma cebola, também em rodelas finas, quatro colheres de sopa de azeite, duas colheres de sopa de tomilho, um ramo de alecrim, pimenta do reino a gosto, um limão, sal a gosto, 300 gramas de mussarela e 100 gramas de parmesão fresco. Hum, essa é a base do nosso ratatouille. Hum, isso tudo gratinado vai ficar cheiroso e bonito, hein? Vai ficar, hein? Já tá ali, né? Já tá. Já tô falando spoiler antes. E aí tem o molho de tomate, que é o que a gente vai começar por ele, é isso? Isso. Então vamos lá. Se você quiser, eu vou te ajudando aqui. Vamos lá. 500 gramas de tomate italiano. Você já quer que eu vou colocar? Pode fazer. Ah, já vou aqui então, ó. Eu vou começar pelo azeite. Eu vou refogar um alho e a cebola, que acho que são os seus próximos ingredientes. Sim. Três dentes de alho e uma cebola pequena. Isso. A semana passada a gente recebeu os chefes e todos eles falaram, não economize na cebola e no alho, né? Porque eles são a base da nossa receita. Eu acho que é a base de qualquer culinária, nem só brasileira, né? Na francesa usa muito, apesar da francesa ter a característica da manteiga, mas alho e cebola, com qualquer receita salgada eu digo que dá certo. Muito bom. Ó, então o alho e a cebola, deixa esquentando aqui. E eu decidi pra começarmos pelo molho, porque a gente pode ir dando andamento na nossa receita, enquanto a pessoa em casa, por exemplo, se ela estiver acompanhando e quiser fazer junto, ela vai fazendo o molho, e aí você vai cortando uma berinjela, vai fazendo uma abobrinha, enquanto isso o seu molho vai apurando e vai dando mais sabor ainda pra sua receita. Legal. Ó, dá uma boa refogadinha, não precisa ser até dourar. Aham. Então, ó, começou a murchar um pouquinho a cebola, já podemos acrescentar o nosso tomate. Eu estou utilizando um tomate italiano maduro, né? Pra fazer molho, eu sempre recomendo o maduro mais gostoso e o italiano, porque ele tem mais sugo. Eu brinquei agora, anteriormente, que eu estou fazendo uma receita de molho pra quarentena, que a gente não pode desperdiçar nada. Legal. Então eu estou utilizando a pele e as sementes. Mas um bom molho tradicional, se a pessoa quiser fazer o tomate cozido, tirar a pele e a semente, também pode. Eu, particularmente, gosto de fazer ele num todo, principalmente como a gente vai utilizar outros legumes e tudo, vai ficar muito bom. E ele não vai ficar tão forte de acidez. E aí, eu não, não, eu utilizo ele todo. Eu adoro, você não perde nada, exatamente. É, é muito bom. Acho que no momento que nós estamos, não dá pra perder nada. E pra falar em momento em que nós estamos, como foi pra vocês passarem a quarentena, Guga? Olha, eu fui bem. Graças a Deus, não tive problemas com a quarentena, apesar dos restaurantes terem fechado. Eu presto muita consultoria. Então foi onde nós começamos a desenvolver muito mais os deliveries, já estudar como seria a nossa cozinha logo após essa pandemia. Então eu continuei trabalhando normalmente e ainda descobri uns outros dotes. Eu descobri que eu sou um novo Monet. Ah, é? Eu comecei a fazer pintura com 40 anos. Que maravilha isso! Então eu pintei uma tela, pintei a parede em casa com desenhos, fiz a lápis, foi super divertido. Que legal isso! Descobriu talentos, então? Descobri e a gente fez ainda com o intuito de ajudar pessoas. Então nós fizemos uma rifa, eu pintei uma tela grande de 60 por 1 metro. Fizemos uma rifa com os números, o ganhador levou o primeiro lugar a tela e o segundo lugar nós colocamos números nos nomes e aí nós fizemos um sorteio de um jantar. Então essa semana, provavelmente sexta-feira, estarem entregando a tela e o jantar para os felizardos ganhadores. Que legal isso! E ainda ajudamos uma instituição de Santo André, com crianças carentes, que nós doamos uma parte da rifa para eles. Então nós ajudamos todo mundo, todos ficam felizes, ganharam um quadro, ainda ganharam presentes e ajudamos o pessoal da instituição. Foi muito legal! Descobriu talentos, provavelmente ficou muito mais em casa do que antes, porque antes quase não ficava. Tivemos que ficar, exatamente. Que legal! Enquanto a gente deixa aqui o nosso molho, eu deixei até ele em um fogo médio, ele vai começar a derreter o nosso tomate e aí a gente pode dar uma adiantada no nosso ratatouille. Vamos lá! O que você acha? Podemos! Então aqui, eu já deixei tudo fatiado, a única coisa que eu não havia fatiado antes, a berinjela, até para a gente demonstrar, e também por causa de ela não escurecer. A berinjela, até na nossa receita, tem o suco de limão. O suco de limão seria justamente para se eu tivesse cortado o meu ingrediente antes, você poderia ter deixado a berinjela de molho na água com o limão e aí ela não escureceria. E eu sempre posso deixá-la com o limão, não só a água, né? Pode deixar a água e o limão tranquilo, que o limão com a acidez não vai deixar ela escurecer. Se por um acaso você não tem limão, pode pôr umas gotinhas de vinagre, também funciona. Legal, Guga! Boa! Então, ó, aqui uma faca bem afiada. Fatias, não precisam ser muito fininhas, transparentes, mas também não queremos fatias muito grossas. Então aí, meio centímetro, meio dedinho, vamos utilizar aí uma medida da dona de casa. Fatias tradicionais aí, ó. E aí, agora aqui, ó, uma dica muito legal também, tem duas maneiras que você pode fazer esse Ratatouille. Se você tem mais tempo, você pode montar o seu Ratatouille na sua travessa tradicional e colocar no forno e deixar ele no papel alumínio por mais tempo. Se você tem menos tempo, como aqui a gente vai dar uma adiantadinha, eu venho com um fiozinho de azeite numa frigideira. E aí eu vou, deixa eu dar uma esquentadinha, e eu vou dar uma selada em alguns legumes. Então eu vou selar na abobrinha, na nossa berinjela. Pimentãozinho, vai ajudar. Aí ele dá um mais maciez nos seus legumes. Com esse cheirinho delícia, Guga! Olha aqui, o nosso molho já tá. Ai, que bonito, hein? Agora é o nosso shimshuri. Também pode ser a gosto, eu coloquei uma colher, essa colher tava bem cheia. E a gente faz o nosso temperinho aí. Olha, eu adoro temperos. Eu mandei fazer na minha cozinha, assim, ó, a parte de baixo iluminada aqui, um vão, que eu coloquei 38 potinhos de tempero. Uau! Adoro, adoro. O que que você mais gosta? O que que não pode faltar, além da cebola, do alho, o que não pode faltar? Uma vez eu escutei um chefe conhecido falar que não pode faltar sal. Sal. Sal é um tempero, assim, fundamental, porque você consegue regular tudo. E eu adoro shimishuri, é um tempero argentino que eu me apaixonei, fui pra lá e gostei muito. E gosto muito de um tempero bem moderno, que é fumaça em pó. Fumaça em pó? É um temperinho que você consegue dar um gostinho de defumado na sua comida, sem precisar levar ele na churrasqueira. Olha isso! Aqui, ó, eu coloquei a água, eu vou dar só o exemplo pra quem tiver em casa e ver como seria colocar a berinjela. O legal é que, por exemplo, se eu fizer isso, na hora que você for grelhá-la, ela vai tá com umidade. Então, antes, dá uma secadinha nela, deixa numa peneira, porque senão a frigideira vai espirrar inteirinha. Vai espirrar. Aí, aqui, ó... Vou colocar algumas. Eu vou fazer algumas aqui e a gente vai montar uma parte com algumas grelhadas e uma parte como sem grelhar. Pra as pessoas poderem ver em casa a diferença dos dois. Legal. E aí, claro, caso ela queira partir pro lado que ela tem um pouco mais de tempo, ela só deixa aqui, mas a montagem é basicamente a mesma. A mesma. Perfeito. Então, ó... Se tiver o tempo e quiser, deixa no forno quanto tempo, mais ou menos? Meia hora, 40 minutos, até que os legumes comecem a ficar mais macios. O ideal é que você coloque o papel alumínio antes, deixa ele dar uma boa amolecida e aí depois você tira, coloca a sua mussarela pra levar ele pra gratinar. Senão, se você colocar com o papel alumínio, ele vai acabar grudando. Então, aqui, ó, bem rápido, só... Uma passadinha pela... Só uma passada. É, bem... Até porque tá tudo mais fininho, ele vai pegar o gosto mais rápido. Isso, e aí aqui tem o azeite, então a gente vai colocando um fiozinho de azeite e vai separando. Vou colocar aqui na minha própria tábua, ó, porque aí eu já coloco a nossa abobrinha também. Pra dar uma seladinha. O que é legal é que a gente tá usando aí só legume, hein? Que maravilha. Só legumes, dá pra fazer todos os gostos. Vegetarianos, veganos. Quem é carnívoro também pode fazer isso como um acompanhamento. Aham. Muito bom. Aí aqui, ó, minha abobrinha também. Mais um fiozinho de azeite. Olha que delícia, o nosso molho tá cheiroso, hein? Tá cheiroso e tá bonito. Você tem percebido que as pessoas, elas têm mudado um pouco os gostos pela alimentação? Por exemplo, a gente tá fazendo aqui com vários legumes e tal. As pessoas têm pedido mais isso pra vocês? Tem. Tem, né? Principalmente quando eu monto cardápio. Agora eu monto bastante cardápio pra restaurantes, né? Tô até montando um agora que vai inaugurar, provavelmente meados de outubro, comecinho de novembro. O pessoal do Quintal Del Carmen, lá de Santo André, ó. Vai ser uma casa maravilhosa. Bonita. Que vai ter uma churrasqueira de seis metros de comprimento. Uau! A gente tá pensando também em ter legumes e peixes. Então, tem vários tipos de vegetarianos, né? Tem vegetariano, apesar que eu falo, vegetariano é legume. Mas tem vegetariano que fala, eu sou vegetariano, mas eu como peixe. É, é. Então, a gente tá pensando nisso. Vai fazer um cardápio realmente bem equilibrado, com uma parte de vegetais na grelha. Vão ter alguns petiscos que sairão da cozinha também, com a parte de vegetais. Legal. Hoje em dia, o que tá mais sendo procurado é uma gastronomia saudável, né? Então, apesar da gente ter, como é um bar, a gente não poderia fugir da característica dos principais petiscos, né? Aham. Frituras. Frituras. É, nós vamos ter uma buffalo wings com molho de pimenta, que vai ser bem especial. Mas, a gente tá puxando também pra uma gastronomia saudável. Então, a pessoa que for lá, ela vai encontrar tanto a parte mais de fritura, como também os vegetais. Tanto na grelha, como... Já vai ter um... Não posso caderno muito detalhe, né? Se não perdeu a graça. É, se não perdeu a graça. Mas tem muita receita boa pra fazer, né? Tem muita. Bom, ó. Grelhamos os nossos legumes. E aí, agora, começa a nossa montagem, né? Antes do gratinado. Eu preparei uma montagem, ó, toda na vertical. Sim. Porque fica super bonito e isso faz com que o líquido que tiver embaixo vai cozinhando os legumes e vai deixar diferentes texturas. Boa. Então, a parte de baixo vai ficar bem cozidinha, bem molinho. No meio vai sentir um pouco e em cima vai estar mais al dente. Eu sempre que eu faço uma receita, eu gosto de brincar com essas diferentes texturas. Eu acho que você sente na boca aquele prato, consegue sentir o paladar um pouquinho mais al dente, a cremosidade. O sabor daquilo que você tá comendo. Muito bom. Bom, aqui já estamos, né, de luva. Vou começar a minha montagem, ó. Pode ser da maneira que a pessoa preferir. Então, eu falei das rodelas de cebola, porque, ó, eu vou colocando ela aqui e empilhando. Então, vai uma berinjela, uma abobrinha, uma cebola. Se você não tiver o seu pimentão, só o amarelo, vermelho, tem verde, pode utilizar o verde também. Eu gosto sempre de utilizar o vermelho e o amarelo, porque eles têm um paladar um pouco mais fácil, né? Não deixa aquela sensação de indigestão. Mas, morei no México há muito tempo e eles usam bastante o verde lá e também é delicioso. E aí você vai brincando aqui, dá a montagem que você preferir. Ah, eu quero uma cebola má. Gosto mais de cebola, ponho mais cebola. Gosto mais de berinjela, ponho mais berinjela. O que mais eu poderia colocar aí de legume, o que você sugere, que também dá pra gente fazer? Olha, uma batata, fica bem gostoso. Ah. É, quem gosta de chuchu, giló. Aí vai da criatividade, pode brincar com tudo que tiver na geladeira. Hum, bom. Aqui, ó, o pimentão. Vai ficando bonito e colorido, né? Podia pôr batata doce, que tá super em alta agora, né? O pessoal adora batata doce. É, fica gostoso. E tudo sempre fininho, cortei em rodelinha, sempre fininho. Sempre fininho, porque aí você consegue dar o ponto nele mais fácil. Então, ó, faz uma cebolinha. E olha que colorido, bacana, que vai ficando. E isso dá um sabor, né? Porque cada um tem um sabor particular. E aí você monta. Eu costumo deixar aqui, ó. E aí vou pra outra fileira. Na outra fileira eu vou fazer o que eu havia comentado. Então vou pegar os legumes que estão mais crus. A cebola, ela dá um ponto super rápido, então também nem precisaria grelhá-la. Grelhar. Mas quem quiser uma cebolinha um pouquinho mais dourada, também pode passar na frigideira. Fica ótimo. Pode dar uma caramelizada nela, colocar um pouquinho de açúcar. Aí vai a gosto. Mais uma berinjela, um pimentão. Vou dar uma acelerada aqui. Fica muito bonito. E esse molho aqui, ó. Cheiroso. É, esse molho ele vai dar um charme, ele vai dar um sabor incrível. Tá vendo? Não tem segredo. É um prato super bacana pra você fazer com as crianças. Então corta os legumes pra eles não terem o contato com a faca, né? Não correr o risco. E aí deixa eles montarem. Monta uma travessa enorme. Quando você tem a família lá. Deixa a criança brincar. Que eu adoro pôr criança na cozinha. E eu acho que desenvolve esse senso de gostar de legumes. De gostar de... De experimentar coisas novas. De experimentar coisas novas. Você sabe que tem um... Tem um canal, um menininho que tá fazendo uns vídeos no Instagram. É. Ah, eu esqueci o nomezinho dele. Mas é um bebezinho, a mãe que faz. E ele... Tudo que ele vai fazendo, o que a mãe vai dando pra ele, ele vai experimentando. Olha que fofura. Então é muito bacana. Eu falo que as crianças, né? Tem muita gente que fala assim, Ah, mas meu filho não come abobrinha. Alguma vez você deu abobrinha pra ele? Ou você deu nuggets? Uhum. Ah, né? Eu gosto de nuggets. Ah, mas então como que ele vai aprender a comer abobrinha se ele não gosta? Exatamente. Então, ó. É. Bem colorido. Montou. Montou aqui. Aí, um dos nossos segredinhos... É. É vir com as nossas ervas. Então, ó. Por exemplo, eu não coloquei todo o manjericão ali. Ah, pra colocar aí. E aí eu venho algumas folhinhas aqui. Pode deixar pedaços grandes mesmo. Quem não gosta, depois você pode tirar até o massinho inteiro. Não tem problema. Então, ó. Que bacana. Nosso alecrim. Ai, fica mais cheiroso ainda. Um pouquinho de tomilho. Sal a gosto. Aqui eu vou colocar... Vou pôr aqui na mão. Fica mais fácil. Toma muito cuidado com o sal. Porque como você também pode ter colocado o sal no molho... A gente ainda não salgou o nosso molho. Vou até dar uma salgadinha nele. E uma pimentinha do reino. Que também é a gosto. Quem tiver o moedor aí também pode ser no moedor. Nós temos um pimentão rebelde aqui. Vamos colocar ele pra dentro. Aê. E aí, agora... Hum, agora o molho. O molho. E o queijo por cima, é isso? O queijo, a gente vai colocar ele daqui a pouquinho. Vou colocar primeiro o molho e a gente vai pôr ele pra assar. Então, vai molho e vai pra assar, é isso? Isso, e vai pro forno. E ficou lindo esse molho. Aproveitou todo o tomate. E você viu, eu deixei alguns pedacinhos, porque eu realmente, igual eu comentei, eu gosto das texturas. Então, eu gosto desses pedacinhos de tomate. Coloca um papel alumínio e forno. Quanto tempo, Guga? Uns 30 minutinhos. Uns 30 minutinhos. Ó, vamos aqui... Como é TV... Vamos simular que eu já tirei o papel alumínio e que ele ficou por 30 minutos. Por 30 minutos. Então, eu vou vir aqui com a minha mussarela. Pode aí deixar bem caprichado. Pode caprichar na mussarela. E aí, o nosso parmesão é o fresco. Ou raladinho na hora, ou... E aí, nós vamos levar ele pra... Pro forno mais um pouco. Isso. Aí, a gente já tem um pronto aqui. Vai tá bonito isso, hein? E aqui, ó... Como eu ainda, nesse forno, não deixei alta a temperatura em cima, a gente dá uma gratinada nele com o maçarico. Mas, em casa, é só a gente sentir ele ali e deixar a gratinada. Só deixa ele no forno até ele dourar. Que bonito, Guga! E tá pronto! E tá pronto! Rápido, simples... Uma receita super prática... Muito prática! E 100% reaproveitável também. Porque, por exemplo, servi ele no almoço. Sobrou um pouquinho, eu transformei nas nossas brusquetas. Exato! Ficou maravilhoso! Sobrou um pouquinho de mussarela, colocou na brusqueta por cima. Então, é... Uma receita prática, rápida, saudável. Tudo de bom! Sim!